Faça dinheiro, se mantenha vivo Quem cede a ver no que é vitória Bota meu nome na história Eu tô pronto pra morrer pelo que acredito Mas faça dinheiro, se mantenha vivo É que eu quero bem mais que a sobra Dominar o mundo lá fora Que a vida é curta e nada é definitivo E quem vê nem pensa Que no último ano Quase entrega ao fracasso Nas noites em claro Hoje tava a desistir Fiz a multidão sorri chorando isolado Milhares de seguidores, ninguém do meu lado Alguns meses atrás com dinheiro contado Em questão de três meses tripliquei o salário O velho sábio disse aproveite o momento Melhore seu desempenho Que a vida é curta, eu espero que se curta Enquanto luta quanto tempo Eu tô pelo prêmio Meus irmãozinhos deram a vida por menos Sei que alguns desses manos morreriam Pelo luxo que eu tenho Faça dinheiro, se mantenha vivo Quem cede a ver no que é vitória Bota meu nome na história Eu tô pronto pra morrer pelo que acredito Mas faça dinheiro, se mantenha vivo É que eu quero bem mais que a sobra Dominar o mundo lá fora Que a vida é curta e nada é definitivo E pra chegar Oh rapazes, vocês estão? Vocês estão? Fazer corrida de novo Só os boi Temos aqui pra fazer 47 peças É a guardião do Gris Somos Tchau, tchau.